Vamos de mais informação, a polícia foi cumprir um mandado de prisão contra um homem por roubo e no local, gente, foram encontradas pedras de craque. Esse flagrante foi do bairro Jerusalém. A Ana Paula Barreira acompanhou mais essa prisão. Os detalhes agora no Balanço Geral. Amanhã. Traudson de Souza, de 29 anos, havia um mandado de prisão em aberto por roubo. O crime aconteceu em 2018. Ao chegar no local, a polícia encontrou com o suspeito 49 trouxinhas de drogas, maconha e craque, além de uma quantia em dinheiro. O mandado de prisão foi cumprido em um ponto de venda de drogas no bairro Jerusalém, zona sul de Terezina. A suspeita é de que Hudson trabalha para o traficante, que conseguiu fugir com a chegada da polícia. Pesava contra ele o mandado de prisão pelos crimes de roubo qualificado, falsa identidade e por falta de habilitação. As equipes, ao chegar ao local, tomaram conhecimento que lá se tratava de uma boca de fumo. Foi feita a abordagem pelos policiais. O dono da boca de fumo, conhecido simplesmente por Chiquinho, conseguiu se evadir. E o Hudson, lamentavelmente, para o mal dele e bem da sociedade, foi preso e encaminhado aqui para o DECAP. O ponto de drogas será investigado pelo DENARC. Depois da lavratura ou não desse tráfico de entorpecentes, será enviado ao DENARC, onde lá, que é o departamento próprio de combate às drogas, dar continuidade à investigação sobre mais esta boca de fumo existente e localizada em Terezina. Hudson foi levado para a central de flagrantes e está à disposição da justiça.